Assista agora, 15 minutos. Classificação livre. Atenção, senhores telespectadores, estamos com um problema muito grave com o Mar de Aral. Conta aí, senhora Dinec, o que está acontecendo? O Mar de Aral, ele vai acabar. O Mar de Aral, em 1900, na tela, diretor, novamente o Mar de Aral. Por favor, tem na tela um apelo, quer dizer, não adianta nada o apelo, porque ele vai acabar. Mas me sensibiliza a isso. E Kiribati, também diretor trabalhando, vou botar o diretor para trabalhar essa sexta-feira, né? Vamos lá. O mapa de Kiribati na tela, esse país vai afundar, tudo isso por causa do efeito estufa. Tá bom, diretor? Diretor, diretor. Protege uma coisa para ele na tela. Diretor, então coloca para mim aí uma foto da Luciana Evendor Miene, minha musa. Ótimo. Boa, essa está boa, bota mais uma aí, vai. Legal, legal. E agora, né, conta aí. E agora, bota na tela uma letra M. Obrigado, diretor. É muito gostoso, né? Agora, na verdade, esse é o momento em que a gente zoou o diretor, mas é o momento da sexta-feira, da gente assistir várias paradas aí que ficaram fora do ar, quer dizer, do material que foi ao ar. Então vamos ver aí algumas sobras da semana nesse momento. Manda ver. Então vamos ler o e-mail aqui que você mandou pra gente, no marcelo.adinearroba.com.br. O e-mail do Thales Barros. É um belo nome. Eu sou profissional de educação física e como um bom profissional da área, que se orgulha da profissão, gostaria que fizesse uma música para homenagear a todos que atuam nessa área da educação física. Que abo você tem três segundos para iniciar uma harmonia para a música de educação física. Três, dois, um. O meu físico eu quero educar Eu vou pra escola, vou aprender a malhar Eu sou um cara muito forte e discreto Quero aprender a diferença entre um supino normal e o reto Tenho aula de supino, tenho aula de panturrilha Tenho aula de alongamento e de panturrilha Tenho aula de tudo, até pra não te estender Já não tenho um programa aqui na MTV Tá começando mais uma, olha só o MTV E agora é o seguinte, educação física não é marombismo Educação física é conviver bem com o seu corpo É saber o nome exato dos 30... Ah, nove músculos que você tem no seu corpo Sou Henrique de Porto Alegre É, fala aí, tia safada E esse é o primeiro e-mail que eu mando pro programa Que sorte tua Imito uma discussão entre o Auei de Petrópolis e o Thelbecker Começando agora Porque tu, Auei de Petrópolis Tu é só um comentarista, cara Dos caras, os caras não se chamam Hermes, Renato e Auei, cara Então, quando te cair essa ficha Auei, de que tudo isso, cara É um grupo Você, os Thelbeckers estão sumindo da sociedade Você, menino Thelbeckers, menino malhado Menino com os tríceps abdominais e abduzido Você que toma os sucos de estrol nas veias e grita nas fazendas Você que chupa pros capeta pra ganhar as audiências dos Cazuza Você tem um bafo, Auei Olha que bafo, cara O cara tem bafo, Leck Peguei o cara Sai desse banho, Auei Não é não? Que coisa de louco isso aí, rapaz Mas que dualidade Louca isso aí Louca? Olha, na verdade, Brasil é um país muito desigual Você vê que o pobre é vizinho do rico E vice-versa E vice-versa Por exemplo, o Justus pode morar na cobertura E do lado dele, na favela do Jardim, Nova Vila Santa, Califórnia Ali tem a Coab Vila Santa, Nova União, Arapapanguera do Singapura Pode ter ali do lado do condomínio, no Vilagem Novo Granja Nova do Morumbi Que são os nomes dos bairros hoje em dia E aí o Roberto Justus tá com o final da Lagosta pela janela O Ellerson, os Cleissons, já, o Emicida, já pega ali, já bota pra dentro Não é não, que é? É isso aí, eu concordo com tudo que você falou aí Desde que eu comecei a prestar atenção É complicado, você é vizinho, você é pobre, é vizinho do cara muito rico, sacou? Você ouve o cara falando coisas absurdas, né, cara? Imagina Ô, velhos crentes, cadê eu, pô, não consigo, eu não tenho 10 real pra pagar minha conta, pô Aí o Rico Tô lá, né? Cadê os 10 mil pra comprar minha joia? É complicado isso, né? Aí, não, 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 bota a seta não, irmão Só botar a mãozinha assim, ó Ó, pronto, pô, já tá mais que cair Quer atrapalhar, só aí Eita pra lá, pô, pelo amor de Deus O mundo ia ser melhor se todo mundo andasse em bicicletas ou lambretas É verdade, isso eu tenho que concordar com você, cara A bicicleta é escola, isso eu nunca vi A bicicleta é escola, né? É verdade Pô, eu podia lançar a bicicleta é escola, o lambretas é escola Lógico Não é não, cara? Tá montando a lambretas e tal, né? Montar a lambretas, tá certo, né? Abraço aí pra galera do Natal Share Luiz Carlos Ramos Mandou um e-mail dizendo que o nome dele é Leandro Luiz Carlos Ramos, o Leandro, está usando o seu e-mail Leandro, tem um amigo que parece um dinossauro e ele é meio gay Dá pra fazer uma música pra ele? Vamos lá, então vamos lá, faz uma música A música Parece um dinossauro e meio gay, vai lá Ih, rapaz, agora que o violão é com o bongo Então, tá, vambora Lembra a coisa, vambora Olha, o amigo dele é como um dinossauro Olha, o amigo dele é como um dinossauro Ele é muito antigo, é da antiga idade Não, não me importo com idade Outro mote que ele deu é que o amigo dele dá O amigo dele é quem é que fala Um dinossauro gay, será que existia? Transmitindo a todos eles alegria O dinossauro gay, o dinossauro gay Que, 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 que eu sei Eu enamorava outros dinossauros E na hora de fazer pipi Olhava o pinto dos dinossauros Que mijavam juntos todo dia por aí Dinossauro gay, gay, gay Ele é o dinossauro gay Ele é o dáctilo, ele é o dáctilo Ele dá pra tu, o dinossauro é tu Tá ótimo, fizemos uma musiquinha para o Leandro, né? Vai lá, um dinossauro gay Agora tem, a gente tá falando muito de mitologia grega Mitologia romana Podiam ter outras mitologias, né? Tipo, mitologia paraguaia O dios, Juan Pablo Caballero O dios do whisky falsificado Se dizia na legenda Que um bello dia, Juan Pablo Caballero Estava caminando com uma poca de whisky Assim, na sua botella Quando, porque de repente Um rayo caiu Se caiu sobre a cabeça dos caminantes Que por aí estavam E aquele poca de whisky Se transformou Em botellas e centenas Semillares de botellas de whisky De peor qualidade Claro, não era a qualidade da original Mas que se multiplicou Se multiplicou O dios, Juan Pablo Caballero E o dios, Ramírez Aduana Que é do de as fronteras Que nos deixam passar Com as caracas Com as coisas que traemos Para a Puente da Amistade Para a Tefora do Iguazú E é uma coisa louca Outra mitologia que você quer conhecer Que há pelo mundo, claro? Ah, não sei, rapaz Eu não sei nem quem é isso Que chama mitologia? Ah, então tá bom Que ambos, tá bom Mitologia argentina O deus Mullets O deus do cabelo ridículo Né? Se ele é por aí Todo mundo que mora Num condomínio É condomínio Né? Se você diz assim O cara que é alto Fala, pô, eu sou alto O cara que é forte Fala, pô, eu sou forte Mas ninguém vira e fala assim Pô, eu Eu sou condomínio Eu sou condomínio Você já falou Você que mora num condomínio Já virou pra mim e falou Dá licença Minha filha Sabe com quem você tá falando? Você tá falando com condomínio Eu sou condomínio Aliás, aos condomínios Que estão nos assistindo Um grande abraço Viu? Você que é condomínio E eu mesmo Encontra-se parado no andar Porque se não encontrar Você não pode entrar O que é bastante óbvio, né? Falando de autoescola Dá vontade de fazer autoestima Tu entra no carro O cara fala Oi Sou seu instrutor de autoestima Cara, como você é bonito, cara Como você é legal Caramba, cara Você é meu amigo Cara, eu queria ser igual a você Não, é só Fica aí Não, bata assim Caramba, você é muito legal Cara, você é meu parâmetro de legal É você Carlos Digo, Ivan Você é meu parâmetro de pessoa Caramba Me dá seu telefone Isso, acabou Que absurdo, né? A aula de autoestima, né? Estamos de volta aqui Abo com o transistor MTV E aí vamos para o nosso intervalo Daqui a pouco, eu revoltava Seu sorte está aí, vai lá Saudosa maloca Maloca querida Din, din, dão De nós passemos De apelir De nossa vida Se o senhor não está lembrado Daqui a pouco Daqui a pouco Tchau.